Uau, que lua linda! É, eu já estive lá. Mentiroso. Ah é, é uma belezura. Tudo começou quando eu tava levando no guincho um carro até a Florida. Aí de repente, Houston teve um problema. Houston, estou com um problema. É o infala 13. Está preso na lua e precisa de rebote. Onde na terra vamos conseguir um guincho? Ué, aquele cara tem um guincho. Ai. Cadequim de treinamento. Virei uma astronauta de verdade. Cheique no último. O que que tá pegando, meninas? Boa sorte, Matt. Muito bom por você. Bem-vindo a bordo, Matt. Meu nome é Câmbio. Como é que vai dar força, Câmbio? Preparar lançamento. Vamos botar essa banheira pra voar. T-10, 9, motores principais ligados. Ih, lasqueiro. Eu nunca tinha ido na lua antes, Câmbio. Ah, você vai adorar. É super legal. Uh, ignição principal. T-10, 9, motores principais. Eu amo meu trabalho. A lua foi liberada. Dependemos do mate agora. Rogantes propulsores 1 e 2 desconectados. Câmbio, Câmbio. Liberado pra prosseguir. Guerra e terra mais tarde. Estão se aproximando da lua. Preparar para pouso na lua. Abrir com portas de carga. Câmbio! Operação Vincho-Mate em andamento. Boa, queijo! Boa sorte, Matt. Te vejo na terra. Tome, campeado. Tome. Of, Maria. O mate lunar pousou, Zou. Que bom que você está aqui, Matt. Rápido, conecte seu aparato de resgate no componente da estrutura frontal do conjunto do eixo linear. Ah, você não acha melhor de rebocar? Missão cumprida. Nos leve pra casa. Acionar propulsores. Ignição. Pronto. Mino defletor. Quê? Amortecedor inercial. Ignição do sistema propulsório. Segura, pião. Voando a mais de 27 mil quilômetros por hora. 27 mil quilômetros por hora? É, ruim. É não, bobo. Mas isso não se compara com a outra. Isso é coisa de louco. Cuidado com a reencarna. Cuidado. Oi, 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 oi. Segura um pouco, senhor. Te peguei. Mati, salvo o dia. Sim, senhor. A gente era uma dupla de heróis da maior qualidade. Mati, Mati. E aí, Mati. O que um astronauta come? Come carne de sol. O revoque mais longo da história. Mati, qual é? Isso não aconteceu. Ah, eu sei que sabe. Mati, Houston está com outro problema. Vamos voltar nessa banheira pra voar. Que delícia. Uau, que lua linda. É, eu já estive lá. Mentiroso. Ah, é. É uma belezura. Tudo começou quando eu estava levando no guincho um carro até a Florida. Aí, de repente, Houston teve um problema. Houston, estou com um problema. É o imbalo 13. Está preso na lua e precisa de rebote. Onde na Terra vamos conseguir um guincho? Ué, aquele cara tem um guincho. Ai. Um catequim de treinamento. Virei um astronauta de verdade. Chique no último. O que está pegando, meninas? Boa sorte, Mati. Eu muito conto por você. Bem-vindo a bordo, Mati. Meu nome é Câmbio. Como é que vai essa força, Câmbio? Preparar lançamento. Vamos botar essa banheira pra voar. Tem menos 10. 9. Rodores principais ligados. Ih, lasqueira. Eu nunca te aí da lua antes, Câmbio. Ah, você vai adorar. É super legal. Uh. Ignição principal. A lua foi liberada. Dependemos do morte agora. Rogantes propulsores 1 e 2 desconectados. Câmbio, câmbio. Liberado para prosseguir. Guerra em guerra mais tarde. Estão se aproximando da lua. Preparar para pouso na lua. Abrir com portas de carga. Câmbio! Operação Guincho, mate, em andamento. Aqui! Boa sorte, mate! Te vejo na terra! Câmbio, campeado. Câmbio. Of, Maria. O mate do narco ou zozo. Que bom que você está aqui, mate. Rápido, conecte seu aparato de resgate no componente da estrutura frontal do conjunto do eixo linear. Ah, você não acha melhor de revocar? Missão cumprida. Nos leve para casa. Acionar propulsores. Ignição. Pino defletor. Amorquecedor inercial. Revisão do sistema propulsório. Chegou o avião. Voando a mais de 27 mil quilômetros por hora. 27 mil quilômetros por hora? É ruim. É não, bobo. Mas isso não se compara com o outro. Isso é coisa de louco! Cuidado com a reentrada! Onde é? Onde é? Segura o corpo, senhor. Me peguei. Mate, salvo o dia. Sim, senhor. A gente era uma dupla de heróis da melhor qualidade. Mate, mate! E aí, mate? O que um astronauta come? Come carne de sol. O reboque mais longo da história. Mate, qual é? Isso não aconteceu. Ah, eu sei que sabe. Mate, Houston está com outro problema. Vamos voltar nessa banheira pra voar! Que delícia!